A hora que você quiser começar, você pode começar desde o início. De preferência. Justíssimo. E esse foi o começo, pessoal. E aí, galera? É, né? Aqui quem fala é o Quest. Ó, vamos lá, então. Já aprofinei. Começou bem a ruta. What the fuck? É isso aí. Vamos lá, rapaziada. Eu não posso rir. Eu falei que eu não posso rir. É bem... Tipo, matamos o vídeo agora. É desafio novo, pô. Não posso rir. Estou bem. Tem que te rir, mano. Ah, eu não vou te responder nada, não. Você usa... Exato, sai daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já foi direto? Já, sou louco. Claro, mano. Quem não vai... Espero que seja nível 1. Espero que seja nível 1 de novo. Tem que ser nível 1, mano. Se não for nível 1, vai ser nível... Ah, 6. 6, é. Não é 1. É. Minha nossa senhora. Eu não vou nem usar o meu... Eu esqueci de esquipar ele, véi. Espero que seja nível 1 também. Ih, nível 5, hein, time? Oh, caramba. É difícil de pisar na água aqui, mano. Deixa eu ver. Level 5. É, Snorrelats que dá mais dano que eu. Nível 1, nível 1, nível 1. Minha tetra! Vamos, Brasil! Uhul! Swallowed. Eita. Level 7, 7 days. Aê, Miami nível 1. Pena que não dá XP. É, triste. Devia dar XP alta. Eu não decurei meu PP. Ih, rapaz. Esse bug não tá funcionando com todos, não, véi. Autor é nível 4. Minha vida. Minha vida, eu não curei. Uhul! Ah, você não curou. Ah, oi, 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 oi. Nível 1, oi. Fih, finalizando... Olha. Fih, finalizando, Will, suas vidas. Ele vai realmente finalizar, gente. Exato. Não, tá tudo safe. Tranquilo. Olha, finalmente a gente tá indo bem. Não vai não, pô. Não, tá indo muito mal. Tá péssimo. Acho que o cara não... Acho que o cara não... É, não, ele tá indo péssimo, pô. Cheguei, hein. Cheguei. Vou esperar vocês. Cheguei, chegando. Enquanto isso eu vou ficar upando meu menino aqui. Menininho, meninão. Deixa eu ver se aqui dá pra esquipar. Não dá mesmo, não. Que só. Não, não tem como. Caramba, viu. Nossa, Virginia 7. Serião, assim. Toma. Tô louco. O cara vai solar aí, ó. Fih, vai curar isso, pelo amor de Deus. Caiogre, mano. Ô, como assim, bicho? Não para de vir, bicho. Não, a sorte é que dá nível 1, tá ligado? É, mas calma aí. Vou colocar o Brozong aqui. Espira, Brozong. Pô, é a mestre dos nível 1, pô. É tudo de ovo, pô. É tudo bebê. Tá, eu vou esperar também, hein. Baby, irmão. Ah, você tá treinando, Vini? Tô. Baby, 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 baby. Vou dar aquela curada. Nossa Senhora. Dá aquela lambida. Me dê a mão. Toca do meu pulmão, mano. Nossa, pode cuidar do meu. Venha. Venha, Nossa Senhora. Cuide. Cuide. E tá sempre. Ó, deixa eu tirar aquele Poison, né? Pra ver se eu tenho o atídoto. Se não tiver, vai na pocha, mano. Não, vai lá, não sei, Pokémon, pô. Eu tenho 33 de vida. Calma, eu estou em... Ah, confie nessa. Porque não tem... Ah, é, não rola, né? Não. Sempre soube, sempre soube. Desconfie. É bom se fosse assim sempre. Você fez esse papel aí pra... Ah, de novo. Os inscritos do canal aqui que não sabem. Exato. Só pra fazer aquele... É um ator, né? Uau. Aquele showman, né, mano? É um ator. E eu aqui falando quase tomei um bite na cara. Cuidado. É, cuidado. Isso é muito dangerous. Quase que eu ia perder. Batalhas milenares. Vamos, Trinder, Xuxa. O Erwin já tá nível 14 aqui, já? Ah, caramba. Entei. Cachorrão, level 1. Vou te matar com um cut ainda de grass aqui na sua fuça. Só pra você largar a mão do seu tocha. Fuxa. Efetivo. O que não é efetivo? O que é, Gaspar? Bide. Dragon Knight? Caramba, o time dessa mina tá como? Não posso fugir. Oh. Oh, mano. Fugi. Mano. Fugi. Não posso fugir. Fugi. Ou o Dory. Pô, esse é teste de pacardíaco aí, velho. Pô, calma aí. Fugi, fugir. Só pra testar, pra ver se a gente tá bem. Aqui tá safe, hein? Podemos? Podemos morrer. Quer dizer, vai dar ruim. Cura primeiro, cura primeiro, cura primeiro, cura primeiro. Não, eu tô full, mano. Eu só tô com uns pp a menos no cut. Então. Tem 26 cuts. Eu acho que vai cantar mais de 26 cuts. Não, mas é o Gaspar, cara. É o Gaspar. Vai que vai que é. Pô, cara. Mas se par, vai dar bom. Oh, deixa eu fazer um negócio mais importante que curar, mano. Tá enchendo meu saco. Tô esquecendo de colocar no set isso aqui. Eu já botei dos tempos, bora. Já era pra ter feito no primeiro episódio. Eu tô no episódio 49. Arrumando agora. Cara, eu vou colocar esse cut aqui também, hein? Aproveitar que ele é grass. É bom, mano. Eu acho que eu já tô com o time todo grass, então eu não vou botar ainda, não. Pô, então você colocava esse tab. É, exatamente. Tem que ver o ataque, então. Tá com o power up aqui. Triste que é as 95% só de... Power up. De medo. 50 de power. É, 50 não vale a pena, não, cara. Cadê os seus golpes? Deixa eu ver, então. Se os seus golpes é pica mesmo. Cadê? Absorve. Absorve é uma merda. Razor Leaf. Põe um golpe de stab no cara ali, você pitaia, pô. Vai ficar de absorve? É, melhor que absorve. Pô. Melhor que absorve. Bem melhor. Tira esse pau do daí. Dá pra tirar o pau do mais o absorve. Absorve, ele nem é especial, ele é. Mas aí é que pega a vida, né? É inicial, né? Ele é os dois, né? O Siptaio é full da magi. Oxe, ele é prende também. Acho que todo mundo aprende. Não, mas ele tá bom. É. Aí é nice. Roubado. Roubado demais. Estou ficando com medo. Mano, eu também. Tá batendo um fiozinho, mano. Caraca, cara. Calma aí, cadê os potes? Cadê os dinheiros? Cadê os dinheiros? Cintia. Cintia, salve. Cadê? Ganhamos. Ganhamos? Cadê o seu dinheiro, mano? Eu tô com 1.600, velho. Eu vou comprar um spot a mais. Você já começará aí, então, bora. Dá pra você sair depois, tá? Calma, calma, calma. Então, bora. Eu vou sair, porque eu vou comprar post. Vocês falaram de post. É, velho. Dá pra comprar post. 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 Pô. Tch, tch, tch. Tomou pokebola, né? Perdemos. 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 É que é pra levar a sério? Vou vender esse meu iron aqui também, ó. Vou comprar 4.900 de post. Por que você não gastou o negócio de EV? Aí, ó. Pronto. Ao invés de gastar o negócio de EV, já é prontinho, mano. Mal merda aqui, o EVzinho. Mano, eu tô com 18 post em um Mumu Milk. É a defense? E a Freshwater. Eu tô com... Eu tô com... Eu nem sei quantas post, deixa eu ver. Nossa, sem post. Agora eu tô imorrível. É, agora é tudo nosso. Vamos que vamos. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Silã. Isso é uma Silã da B. É, eu vou com Silã também. Pô, eu sou o único que não vai com... Eu vou com o Emo aqui, pô. Minha nossa senhora, agora. Ih, eles estão nível 14, bicho. Toma. Tô louco, bicho. Tem o Epe não, tem o Epe. Ô, louco. Não, por que que eu dei Bobo Bean, velho? Não. Jogo bugado. Vamo no Sul. Vamo no Sul Bean. Rô. Jogo bugado. Nossa, a Corsola tomou só um cut. Boa. Um cut. Larvista. Nossa, meus Pokémon vão evoluir. Que emoção. Podia ter batalha assim sempre. Não, por que que eu dei cut, velho? Tô fazendo tudo errado. Ô, Vini, Vini. Eu só tô ouvindo seu desespero aí. Calma. Calma. Eu tô fazendo tudo errado. Vai na mão. Ô, qual é que muda os Pokémon aqui? Só mudar mesmo? É na... Ele troca? Não. É na batalha. É no ataque. Ali embaixo. Tá certinhas. Tá safe. Eu não sei o que fazer. Eu só posso usar a Bobo Bean. Isso, troca por aí mesmo. Vamo no Sul Bean. Isso, otário. I'm poor. Nossa, eu tô muito safe com esse cut aqui, na moral. Olha isso. Que beleza. Vamos de Bobo Bean. Bobo Bean. Boa. Daqui, Fio. Estou tendo o meu momento de brilhar. Ice Wind. Aera Defense. Eu tô concentrado aqui, time. Não acaba, meu Encore, velho. Acaba logo. Acabe. Acabou. Ah, não. Sente Atoque não, pô. Errei o Machiote. Parabéns. Parabéns. Pode falar comigo, treinador de... Oh, poxa. Bobo Bean. Boa. Pô, Meditian. Eu tenho três já, eu acho, velho. Meditian, a gente continua usando Confusion. Sai daqui. Vai 21. Boa. Acho que ele pôde, hein. Boa, BR, level 13. Boa, rapaziada. Boa, tamo indo bem. Tamo indo bem. Sandstorm tá me enchendo o saco, na moral, mano. Ai. Segura. Dá o Mumu Milk. Nesse caso de ir lá, hein. Ai, meu Deus. Free Cutter. Ai, nossa. Tô muito feio. Nossa, Charmeleon. Sai, sai. Nossa, porque eu queria... Tô no X1, hein. Boa. 3x1, 3x1. O Shadisky maldito. Só posso usar Cut, velho. Ah, tá. Lixo. E ele tá usando o Defense Car. Cutter. Oh, para de usar o Detect. Tá tentando Detectar, seu ponto fraco. Vai, vai. Vai. Mano, esse Charmeleon ainda não usou um ataque de fogo em mim, velho. Vai, vai. Vai, amor. Derrotei. Boa. Será que o Checkpoint rola agora, cara? Primeiro dia. Como que tá a sua situação aí, coach? Tem muita gente pra derrotar aqui ainda. Ah, não morre com ninguém. A minha batalha tá brava aqui, velho. Cara, o Cut foi essencial aqui, velho. Essencial. Bota 2. Ah, merda. Não posso usar... Pô, não posso matar... Nossa, essa é muito Charna, velho. Vamos, rapaziada. Para com você ser de Storm, cara. Tá me deixando louco você ser de Storm. Vamos começar a dar uma bufada aqui, velho. Nossa, o pior é que tá um logo caminhão aqui. Ai, 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 que ele tô... Calma, calma. Que nada é muito... Calma, você tem Bridgewater. Calma, você tem Potion. Vamos na calma aqui. Ô, caramba. Mata esse cara. Caramba. A gente não vai bufando. Tem que tomar cuidado com esse Fury Cutter. Cada vez que ele acerta, ele aumenta o dano. Tô vendo. Mano, o Musharna é muito tanque, velho. Nightshade, garoto. Masculpa, eu tô aqui só. Mas ele vai ter algum dano agora. Nossa, me botou pra dormir ainda. Aê. Eu vou ficar no take o infinito aqui. Já pegamos... Já peguei aqui o... Raiden Power, hein. Ô, caramba. Não dá pra usar. Ah, errei o Cut. Cuidado, cuidado. Mano, tá começando a atirar bastante, velho. O Nightshade pega nele, não pega? Eu tô dando miss mesmo. Pega, pega. Calma, calma. Sua vida, sua vida, sua vida. Sua vida. Eu não sei se compensa curar. Não, mas você dá 21 de dano. Você dá 21 de dano. Mas tem que ter cuidado com sua vida, velho. Já dou muito, cacete. Escuta. Será que dá pra dar um desayble nele aqui? Dá. Mais fácil. Ai, ufa. Pronto. Boa. Tá louco. Toma cuidado que você tá tomando bufetada. Ele não. Bora o curo. É, cuidado que ele pode ter golpe dark. Não, fala isso não, pô. Isso daí dá azar. Ufa, tormenta, tormenta. Dá pra me tormentar, pô. Já derrota ele no Nightshade. Vai, por favor. Por favor. Yes! Pronto. Boa. Tá safe. Boa. Isso tá tudo na mão do Questionions. Tá ganhando ele também, eu acho. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Você é mais rápido. Ai, 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 ai. Boa. Vamos, rapaziada. Aê, cara. Boa, time. De prima. Check point. Check point. Já salva. Já bota aquela victorizinha do Final Fantasy aí, por favor. A edição, né? Isso merece. Salva, salva, salva. Salva. Agora toda hora que a gente der reset, tem que voltar pra cá. Pô, véi, que time lindo, mano. Vou dar até o save state também. Save. 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 Ih, que eu fui obrigado a ir pra um lugar aqui que eu não sei, por favor, não tem a batalha. É de boa, é de boa. Eu já fui aí, já. Ô, Raio da Paula. Eu tenho que falar com a menininha aqui, ó. Depois. Ah. Ih, não é com a menininha? Ah, não é agora. A gente tem que ir pro Dream World. Dream Yard lá, na verdade. É, vai ter o esqueminha lá com a... Com a porquita da índia, ó. Exatamente. Tá, agora vocês me guiam, porque eu não manjo nada do jogo. Vamos lá, vamos lá. I'm impressive. Impressivo. Quanto tempo tem? Um minuto. Dá pra gente fazer um encounter. Deixa eu ver quanto que eu tenho de pokebola aqui. Eu acho que não dá pra fazer um encounter agora. Tem um encounterzinho ali, não vai? Acho que não dá pra ir, porque é primeiro que tem que fazer um negócio da Team Plasma. Ah, é. Vai ter um fight com os brothers aí. É, dá pra gente fazer com... É, faz um... Calma aí, eu nem vi se eu curei, mano. Nem vi se eu curei. Calma aí, vamos respirar. Dá pra fazer a batalha com eles. Nem curei, mano. Que o cast já foi. Eita. E depois faz o encounter e ele termina. Depois do encounter. Encounter subou. Tecnicamente já foi, então vem, Vini. Se você tiver curado. Relaxa. Eita, o bicho tá catoso aqui, hein. PK. No bicheta, está catoseta. Já fui também. Vai te dar um bug aí, você vai ver só. Te comendo aí. É. Já fui, já fui. Essa parte aqui dá maior dó, tá ligado? Eles ficam batendo na mona. Dá maior dó mesmo. Pra quê, tá ligado? Pra quê arrebentar um Pokémon na porrada. Pra poder liberar eles, pô. Pra poder liberar eles dando porrada. Dando um bug na... Ah, vou carona. Lascou. Electividade. Aí. Mano, meu time é completamente anti-fogo. Quer dizer... Não, morre pra fogo na verdade, né. Então você tá sem. É. Calma. Dormiu, dormiu, dormiu. Fiquei frozen e vi. Frozen. Dormiu. Continua dormindo. Let it go, let it go. Let it go. Aí, Gush. Let it go. Boa, valeu. Mande o Volcano parou. Opa. Boa, mano. Yo, yo. A Taurus é de boa. Mano, o que que passa na cabeça do Fir, véi? Eu também não sei. Também não sei, mano, né. O que que passa na cabeça do Fir? Ele acabou de vencer o ginásio. Ele não tá mais pensando nas coisas. É verdade. Eu tô nem aí mais com nada. Agora eu posso ter morrido. Não, mentira, pô. Tem mais um? Tem mais um? É seguido. É. Metal Cloth. Metal is the law. Por que que ninguém me avisou antes de eu fazer besteira, hein? Ah, porque você é desses, pô. Você só vai. Ah, a gente... A gente tá no checkpoint. Pode morrer aí. A gente tá ali, né, né, né? A gente tá no checkpoint, né, então? Exato. Vamos morrer tranquilo, tá safe. Ah, tá de boa, tá de boa. Agora eu... Mas não, vamos morrer não, pô. Calma. Por isso que eu tô safe aqui, mano. Pode morrer tranquilo. Aí tá melhorando. Shadow Snix. Mas aí, você vai tirar o quê? O que que é isso? Ah, mano, eu acho que eu vou montar esse... Ih, rapaz, o que que eu vou tirar? Ah, vou tirar o take, ó, cara. Minhas vidas, velho. Boost. Eu quero um boost. Dragon Brief, hein? Não é seu, é meu? Dragon Brief? Caraca, o bicho. Ah, vai? Uma restaurada aqui. Como é bom poder usar item em batalhas, eu nem lembrava a sensação disso. Você tá usando? Você é louco, cara. Crazeness. Eu tenho que esquecer de usar, velho. Não será. Usar itens. Shadow Snix. Eita, Birosca. Rapaz, o maluco é brabíssimo demais, mano. E bad shot. Mano, eu sei que o meu sim aqui não tá morrendo de item, não, velho. Ele só sai varrendo. Areia no meu topólios. Aí, vocês estão brabos. Eu tô aqui brincando aqui, mano. Eu tô de boa aqui. Pra variar. A gente tem dois, Gatsy? É a Musharna que tá fazendo isso. Ah, tá. A realidade que não tinha nenhum. Isso que eu tô tendo que ver é a história em speedrun. É. Primeira vez. Tipo, eu não tô entendendo nada, mas é muito legal. É um jogo tão bonito. Eu lembro quando esse jogo lançou, velho. Que eu tentei jogar ele no Windows XP. Foi muito devagar. Meu Deus. Vamos curar. Uh, calma. É incauta aqui. Calma. É incauta, pô. Calma, eu tô segurando você. É esse Vaporeon. Vaporeon. Caramba, o Quest tá hard mode mesmo, mano. Cara, ainda bem, mano. Não aperta o run, pelo amor de Deus. É. Calma. Tem o dive ball? Dive ball, pode crer, velho. Boa. A cara de captura... Ah, ainda não. Calma. Cuidado, que ele pode ter a aurora beam. Exato. A gente manda pros confins da terra. É, deixa eu botar logo o sim aqui, que o sim tanca mais. Calma. O infinito. Tem, meu T-8 Plunk, beleza. Vou botar um... Ele não é... O que a gente pode achar essa praga aí? Isso aqui? Steel. Steel e Psyche. Poison Jab. Só pegando uns itens enquanto isso. Flamethrower! Caramba, eu quero também. Manda aí pra nós. Dragon Tail. Só os mano, só os... Caraca. Me prova aqui, velho. Pô, daqui a pouco eu quero saber o que tem aí, velho. Eu não tô sabendo imaginar esses negócios, não. Cadabra! Peguei o Valpo! Caramba! Ah, mano, agora vai vir o Mewtwo pra mim, então. Shadow Pool? Shadow Pool! Nossa, pega! Pega! Ah, não! Nossa, agora o meu Monoghost vai fazer sentido. Nossa, tu pode ser teleporte! Na moral. O que? Calma, calma, não pode ser teleporte. Formul de prima! Ah! É só falta você, Viva! Ah, meu coração! Meu coração! Meu coração não aguenta assim, cara. Uh, calma, 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 calma. É o meu, falta o meu, pô. Calma. Não vou usar nada enquanto a gente descobriu o meu. Ah, ele tá safe, eu acho. Calma, calma. Fumpe é bom, pô. É bom, mano, é bom pra caramba. Um Roblox da vida aí. Só não mata, pelo amor de Deus. Eu dou um run. Coloca pra dormir, sei lá. Não vai isso não. Não vai isso não. Ele tá muito feliz, cara. Eu tenho um bom Pokébola, um pouquinho Pokébola, hein, mano. Isso é meio preocupante. Você só tem uma Pokébola? Nove. Vamos lá, tá lá, tá lá, cara! Ah, esse sim, mano. Esse aqui é o Dumbo. O que é o nome de Dumbo, né? O que vai ser o Vip, mano? O Dumbo. Cadê o Maiosco aqui? Pra combinar com a sua loucura. Nossa, esse episódio foi gostoso de jogar, hein? Essa aqui foi muito linda. Não esquece de pegar os itens, o Cash. Ah, é verdade. Só ver os itens aqui. Ô, time, calma aí, time. É por trás, é por trás. Por trás, tipo... Por trás, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aí tem um, beleza. O Stoney Edge... Ah, entendi. Aí aqui tem outro. Aqui, ó, bem aqui, no buraquinho. Ah, eu vou te ver. Telecinesis. Caraca. E aqui em cima tem um. E Blast, tá preu! Olha, pro final pro metal, irmão, tá valendo. Tricky Run! E aqui tem outro. Eu já tô vendo umas estratégias competitivas brabo aqui, hein? Safe Barge. Stoney Edge! Caraca! Orra! Ô, cara, o bagulho tá brabo aqui, hein? Guardi, guardi. Ô, os mundos só veio. Olha. É três mesmo, nossa, isso aí é isso? Nossa! Tem um aí embaixo. Se liga. Hide the Power. Telecinesis. Não vi. Safe Barge. Stoney Edge! Stoney Edge! Caraca, tô com Stoney Edge. Alguém apre Stoney Edge, por favor. Tá top, hein? É ninguém. É Excisor. Mas dá pra segurar. Tricky Run é bom pra usar depois, se é alguma coisa de medo, é pelo menos o... Nossa! O Nabal, o Nabal, o Nabal, o Nabal, o Nabal, o Nabal. Nossa, veio com item. Perte em Barry. Stoney Edge. Vou ver com o Master Ball. Sincrona, deixa eu ver. Nossa! Seu majestu de Hide the Power, ia ser bom. Buddy Blasting. Ah, eu peguei um monte de T-M que ninguém pode usar, mas tá ótimo. E agora a gente tem que voltar na casa da Mina lá. Tá bom demais. Ah, agora acabou o episódio, né? Acabou. Não, é fogante aqui, mas... Ah, pô. Tá, vai. Voltaram a ver eu na casa da Mina também, então, mano. Tá todo mundo na casa da Mina lá e ninguém me chama. Pô, que delícia. É festinha sem você, otário. É que hoje vai ter festinha aqui na casa da Mina. Que isso, cara. E agora a região da hora. Tunado, estamos tunado, irmãos. Estamos tunadaço. É nessa casa ou na casa do... Nem lembro se... É pra fazer alguma coisa aqui ou é só pra sair clicando? Pode só sair clicando. Eu amo você, baby. Tome esse Wi-Fi aqui, ó. CC Gear. Você quer ativar o CC Gear? Sim. Sei lá, coraçãozinho. Tome, coração. Yeeey. Tá, como é que... Nossa, sério que a tela de baixo vai ficar esse CC Gear aqui? Sim. Essa porcaria, Gear aí. Você pode desligar. Opa, cadê? X? Não, ali embaixo, nas coisinhas ali. Ah, tá, não. Yeeey. Sim, ela fica assim, ó. Entendo o Wi-Fi. Ela vai ficar assim. Ah, melhor, cara. Menos... Menos... Leção na tela. Mano, um monte de coraçãozinho, cara. Pra que serve isso aqui online? É, no modo online do jogo. GameSync. Ó, cuidado pra você não bugar aí, cara. Vai crachar. Vai crachar. Vai crachar. Ah, apesar que tá salvo no Save State. Ah, tá. Eu salvei no Save State. Apesar que ele tá no... É, apesar que aquele reset... É, reseta o counter que a gente acabou de tal. Mas o meu tá salvo no Save State, então tô sem. Se vocês não tiveram... O meu não tá. Que loucura. Vai, manda pau aí. Acabou, acabou, acabou. Que é isso, rapaziada. Tchau. É isso.